E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal Galera, hoje o vídeo vai ser sobre o meu som Pra quem não sabe aí galera, eu tenho um som aí na minha saveira E pra quem não viu o vídeo aí e não tá entendendo nada Vai lá no meu canal e vê lá o vídeo que eu postei O que aconteceu com o meu som Galera, o meu som estragou todas as minhas cornetas No caso eu tenho três cornetas Sendo duas 305 e uma versalde E infelizmente queimou todas E eu fui lá em Rio Preto ontem Comprei todos os reparos aí que eu precisava Pra tá consertando aí todas as cornetas Pra tá funcionando E galera, pra quem tá me perguntando aí onde eu compro lá Eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo aqui O endereço, o telefone também, o Instagram deles também Vai lá, segue eles galera Eles são muito gente boa O atendimento lá é super bom E os preços lá também é muito bom Então galera, eu vou tá mostrando ali pra vocês O que eu comprei pra gente tá arrumando as minhas cornetas Então vamos lá galera, partiu Então galera, aqui tá os reparos das cornetas que eu comprei É, essa daqui ó Vocês podem ver aí Novinho Zero Qualidade é muito boa Não é original Mas a qualidade deles é muito boa Aqui tá o outro Zero também E esse aqui galera, eu já montei Já montei aqui Que deu um trabalho que eu vou montar Montei ontem E eu vou tá montando os outros aqui Pra vocês verem como que monta Aqui tá a minha caixa Sem nada né galera Mano, é muito ruim andar sem som Então Vamos arrumar isso aqui logo Pra tá gravando os vídeos de som aí pra vocês também Umas playlists aí Que eu falei nos vídeos passados lá Que eu ia gravar uma playlist de som né galera Vocês iam me mandar lá no Instagram As músicas que vocês querem Que eu ponho lá no som Pra gente tá fazendo um vídeo legal Então Vamos montar aqui E vamos pôr nessa aveira lá Pra ver Se ficou bom né galera Então Vamos lá Tchau 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 aqui todas as cornetas aqui ó montei todos os reparos já nas cornetas então agora vamos montar na caixa né vamos lá o a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL